E agora, para você refletir junto comigo. Quem tem um amigo tem um tesouro. É uma frase bíblica. Parece que a gente a encontra em Eclesiastes. Mas digo mais, quem tem um amigo tem um lindo e florido jardim. Esta é a mais pura verdade. Nós convivemos e conhecemos um monte de gente. Assim, mas amigos de verdade, a gente conta nos dedos. Na maioria das vezes, nos dedos de apenas uma das mãos. O amigo necessariamente não está ao nosso lado o tempo todo. Muitas vezes, o verdadeiro amigo a gente vê esporadicamente. Às vezes, nem mora na mesma cidade. Muitas vezes, o vemos, o falamos com ele muito pouco. O amigo verdadeiro é aquele que se preocupa com a gente. Quer saber como está a minha saúde. Se estou feliz com a minha família. Se estou me dando bem no meu trabalho. E quando eu estou com algum problema e lhe peço socorro. O verdadeiro amigo procura resolver, ajudar, se colocar à disposição. O amigo de verdade é aquele que fala para mim aquilo que as outras pessoas não têm a coragem de me falar. Que me fala muitas vezes o que não quero ouvir. Mas me aceita do jeito que eu sou. Com minhas virtudes e com meus defeitos. Com o lado cativante que tenho. Ou até com a minha chatice. O verdadeiro amigo é aquele que me conhece melhor do que meus familiares. Ele é capaz de me conhecer como ninguém. Capaz de entender meus pensamentos. E me apoiar nos meus projetos. Por mais doidos ou inacreditáveis que sejam. O amigo de fé é assim. Ele está ao meu lado para me apoiar. E não para me julgar. Meu amigo conhece meus pensamentos. Vibra com as minhas conquistas e minhas vitórias pessoais. Festeja comigo quando subo no pódium da vida. Por mais uma vitória alcançada. Mas também chora comigo nos tombos que a vida me dá. Sofre comigo quando caio nas armadilhas que o destino me reserva. O amigo, o amigo de fé, o irmão, camarada, está comigo independente do momento da minha vida. Os falsos amigos ou simplesmente os conhecidos ou colegas estão com a gente só na hora da glória, da fartura, da abundância, do sucesso. Quando passa a bonança, eventualmente vivida, e me deparo com meus momentos de tempestade. Quando entro em algum turbilhão de obstáculos, os pretensos amigos somem todos. Os parças desaparecem e ficam só aqueles poucos e verdadeiros amigos. Ficam aqueles que gostam de mim pelo que sou e não pelo que eventualmente eu posso ter. Por isso, no início deste comentário eu disse que ter um amigo é ter um rico tesouro e um florido jardim. Pois você aí, cuide deste tesouro, proteja esta amizade como se protege algo muito valioso. E cuide deste jardim florido, regando-o todos os dias. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que te faz refletir. E cuide deste jardim florido, regando-o todos os dias.